O Neguinho e o Rafael seguiram os dois, assim, na mesma levada, tá ligado? Tá bom, cara. A galera da Chelsea foi boa. Calma aí, mano. Calma aí. Tipo assim, e o Neguinho ficou um round sem responder, mano. Sem rimar, tá ligado? Então isso, porra, vale muito... Podia ficar mais 10, que pra mim foi melhor. Eita, filho. Mano, se eu me humilhar, assim, também, porra. Como foi, Jorge? Você não gosta de mim mesmo, porra. Só porque eu ia colocar você no evento, velho. Mas não vou colocar mais também. Caraca. Só uma coisa aí, mano. É, não sei se pode, mas o... Cocaína ali, pio dos, tem vaga no evento ali. Que ele tava na sala de iniciantes aí, que caro. Não pode não. Que caro, que caro ela, mano. Pode colocar, né? Só craque. Só craque. Só craque. Fala aqui, mano. Eu sei, brother, mas não tem... Não tem... Não tem mais vaga, não, galera. Não tem mesmo. É... Não tem vaga, não. É... Rafael? Posso soltar, mano? Vai. Vai. Negro nazista. Vai. Vai. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ai, meu Deus. Negro nazista, se você for dar mais uma vez, mano, eu vou tá bloqueando seu texto aí. 3, 2, 1, vai. Pode soltar? Aí. Vai. 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 Pode soltar? Isso agora, esse name que vou complicar. Mano, cê sabe, parceiro, que eu tenho em paz só pra esquematizar. Vou te matar o seu cobra. Vai tentar ligar no parceiro que o meu rap é uma droga e ele vai te viciar. Você vai ficar viciado. Vai ficar igual aqueles gatudos, aqueles molhados. Fica debaixo do viaduto. Cê vagabundo. Cê sabe que do rap, parceiro, eu já te estupo. Já te expulso. Vai ser expulsado. Vai ser expulsado. É, cê falou isso e não foi suspeito. Sua droga é uma merda, sua droga aqui não faz efeito. Eu fiquei um hall de sem rimar. Mas entendi que a melhor resposta é aquela que não se dá. Se ligou? Como é que o bagulho é que é impurrente? Olha só que eu bato aqui nesse deficiente. Porque olha só como bagulha interessante. Eu vou bater nesse infeliz que é muito arrogante. Sabe por quê? Tinto entender. Deram o terceiro round, mas com pena de você. Aí, eu não sou arrogante. Você que é ignorante. Mas bateu de frente comigo. Você não vai avante. Não precisa de terceiro. Aqui eu sou ligeiro. É nessa fita que eu te dou um ataque mais rasteiro. Porque você não é tristadeiro nesse momento. Não adianta, parceiro. Você é só aquecimento. Só feita neguinho pra você ver que é em culacho. Você tá ligado, parceiro. Que não faz o que eu faço. É, te ensino que é flow, talento e disciplina. Vai sobrou rasteiro, só que rasteiro mesmo tá a sua rima. Vê que olha só que tem semblância. Você rima, mãe. Por isso que eu bato e ainda mostro arrogância. Porque é em malão com o hilário. Ou PPK. Que hora que você vai chamar o adversário. Porque eu domino o tempo igual o crônus. Pra mim você nunca foi adversário. Pra mim aqui você é um bônus. Se ligou? Rapaz. Rafael, se fosse você eu preferia nem ter vindo pro terceiro. Oh, mano. Eu queria só brincar. Eu e o neguinho persegui. Tô brincando. Tô brincando. Pesado, mano. Caralho, neguinho bem revoltado aí, fi. Cê é doido. Oha. Negrunes. Negrunes, negrunes.